E aí, meus amores, meus amores, esse aqui é o nosso canal, tá? Meus amores, vou gravar pra vocês, tá? Aqui tá um pouco da minha tarde, tá? Hoje é no sábado, né? Eu cheguei na feira já faz pouco tempo, tá? Aí eu vou aqui, né, mostrar pra vocês o que eu comprei na feira livre, né? Aí eu ia gravar pra vocês lá, tá? Na feira. Mas só que tava só vestida, só vestida, aí eu não queria gravar pra vocês, é um pouquinho lá, né? Mas eu vou gravar pra vocês aqui agora, aqui em casa, né? Eu cheguei com uma fome, mas fui eu comer, tá? Tava ali comendo, aí... E também tava assistindo aqui, né, um pouquinho no YouTube. Agora eu vou organizar aqui as coisas, tá? Aqui em casa tá uma bagunça tão grande, hein? Porque, fala, tem rumo? Ontem eu arrumei algumas coisas, né? Ela ficou bem arrumadinha, tudo bonitinho. Mas hoje, que é dia de sábado, parece que passou furacão na casa, né? Aí, tem... Graças a Deus que prato não tem sujo, tá? Porque eu laveno antes pra rua, né? Mas eu vou trocar o forro da cama, né? Vou arrumar a sala, tá? Olha, aqui tá ali, tá vendo as bagunças na sala todinha, tá? Também a cozinha. Aí, eu vou arrumar aqui na cozinha, algumas coisas na cozinha, né? E também, vou fazer... Tem pulmonha, tá? Mas eu não vou chamar pra vocês de passar a passagem da pulmonha, não, tá? Aí, né? Vamos embora pro vídeo, né? Eu já tô falando demais, tá, gente? Vamos cuidar, né? E também, não esqueça de deixar o like, né? Aí, pra me ajudar. Se inscrever no canal, até assinar a notificação, que é muito importante, né? E chamar e convidar, tá? E convidar a sua filha todinha pra vir conhecer meu canal, tá? E continuar pro vídeo. Aí, meus amores, olha. Tá assim, tá vendo? A cozinha tá assim, tá? As coisas... Eu vou mostrar pra vocês daqui, né? Pera aí, tá um por um, né? Aí, olha ali também, tá? Olha as boas que eu dei da gorinha, porque eu tava limpando, tá? Ali algumas coisas, eu olhando já, eu lempei já, né? Ué, aqui tá a sala, tá? Olha como é que tá a sala. Tá vendo? Aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui no quarto. Eu tô vendo aí, eu vou forrar a cama. Ué, tá vendo aqui? Gente, também, gente. Aí, meus amores, tá vendo? Aí, eu vim aqui no quarto pegar... A minha bolsa, né? Aí, quando eu deparo na parede... É, gente, é pra você ver de pertinho, tá? Cupinho. Olha. Eu já sofri tanto aqui em casa com o cupinho. O cupinho com o meu guarda-roupa todinho. Eu não sei se você sabe, né? Que... Isso aqui é cupinho, tá? Ele acaba... Acaba todinho com a madeira todinha. A madeira, né? Fica nada, sua filha. Entendeu? Oxe, o meu guarda-roupa novinho, ele estragou. Tá a roupa até hoje, tá? No meu guarda-roupa todinho, gente. Então, olha, aí tô aqui vendendo pra ver se mata, né? Aí, amanhã, meu esposo vai subir, né? Na casa pra ver o que... De onde tá vendo esse cupinho, né? Porque eu não quero mais perder nada aqui em casa, né, gente? Olha. Tá vendo? Aqui também tem, mas nem muito, olha. Pera aí. Deixa eu passar aqui. Porque eu tenho essa mesa aqui, essa mesa que vai valer no cantinho. Porque... Vai apagar a mesa, né? Ui! Pera aí. Tá? Olha pra aqui. É cupinho, tá vendo? Olha. Tá você feito de pertinho. Olha aqui embaixo, que é tanto. Tem demais. Aí, meus amores, tá vendo? Eu coloquei já o veneno todinho, né? Nele. Ah, me casguei. Ali também, olha. Tá vendo? É cupinho. Só você acha... Olha, Oxe. O cupinho já estragou, já. Meu, dois lençóis novo, que eu nunca tinha usado, eu tava da cama. É, estragou o documento do meu esposo, do custo dele. Então, comeu todinho. Um monte de documento, que eu sei que era muito importante. Comeu todos. Aí, e também, olha, estragou o meu pano de prato. Tava um monte de pano de prato. Não presteu mais. Ficou todo rasgado. Aí, comeu o resíduo da gente de tratamento, tá? Uma parte. É cupinho, tá? Aí, né? Dá medo, né? A gente começa a ver, assim, um cupinho. A gente ficou louco mesmo, né? E também, o meu guarda-roupa novinho, que tá ali. Deu uma guarda-roupa, né? Eu ainda não vou comprar um, não sei quando. Mas não vou comprar, né? Pra trocar ele, né? Entendeu? É, só a pasta que ele é de cupinho. O resto, não. Aí, meus amores. Agora, voltando aqui as coisas que eu vou mostrar a vocês. O que eu comprei, né? Eu só comprei mais o que tava faltando, assim, tá? O básico, tá? Porque, não sei. Eu vou fazer feira de mês só o mês que vem de abril, né? Porque esse mês já vai terminar, né? Hoje é 26. Aí, só mês que vem. Lá pro dia 10, pra aí, tá? Dia 20. Aí, eu vou fazer feira de mês, né? Aí, eu comprei só o que tava faltando. Só assim, algumas coisas, né? Aí, do mercado, foi isso que eu comprei. Essas coisas aqui, becheirinha, né? Aí, eu vou mostrar aqui a vocês, tá? Aí, primeiro, começando aqui, tá? Aí, eu comprei aqui, ó. Tá vendo? Shark, tá? Não comprei muito, não. Porque aqui em casa ainda tem shark ainda. Tá? E também calabresa. Duas calabresas, tá? Uma bolsa de leite. Um molho, tá? Olha, de tomate. Tá vendo? Uma azeitona, olha aqui, tá? Um milho, né? Comprei um. Era pra mim ter comprado o macarrão de carne. Na hora, não vi, peguei o errado. Mas, sem problema, não. Vai esse mesmo, tá? É pra fazer o almoço amanhã, tá? Aqui em casa, mas vai esse mesmo. E também, gente, eu comprei também uma boleta de barro, é. Pra gente fazer aqui, tá aqui, tá tudo de lenha, né? Fazer feijão, batata, macaxeira, vou fazer aqui, tá? Porque é melhor, né? Porque hoje, né, eu trabalho muito pra arear, né? Aí, ó, tá vendo? A boleta de barro foi... Essa boleta de barro aqui foi 15 reais, tá? Porque essa aqui é a média. Aí é 15 reais. Olha, tá vendo? Era bem bonitinha mesmo, né? Tá vendo? Tá vendo? Aqui cabe muito feijão. Aí sim, aí voltando aqui, né? Comer. Aí eu comprei cinco fubas, tá? Porque ali tem quatro, né? Aí, acho que dá. Daqui até eu fazer feiro, mês que vem, né? Que já tá quase chegando no dia. Aí dá pra chegar lá, tá? Aí também eu comprei, ó. Duas, tá? É. Batata dessa aqui, tá? Tá vendo? Essa batata aqui tava um real, tá? Cada uma. Também duas dessas. Olha. Também, tá? Essa aqui tava mais cara, um real e vinte. Essa aqui. Esse daqui também, ó. Duas desse, tá? Olha. Beleza agora desse. Cada um tava um e cinquenta, tá? E também dois reizinhos, tá? Cada um. Um real e dez. Tá? Olha. Vou pegar um... Acebolado, tá? Acebolado. Tá vendo? Um. E um de pimenta. Olha. Pimenta mexicana, né? Tá vendo, gente? Acebolado aqui só, né? E também comprei, olha. Aqui, né? Um bis desse, tá? Que foi um real e cinquenta. Esse daqui. E comprei quatro biscoitos, olha. Tá vendo? Dois assins de morango, né? Coço de morango, tá? E chocolate. E comprei aqui só uva, né? Cinco horas de uva que deu. Cinco e pouco de uva. Tá? E comprei. Três de hoje. Eu não gosto. Eu gosto do meu esposo. Três de dar pra ele. E comprei. Um monete, tá? E um ketchup, assim. Que é assim, muito... Assim, muito... Muito mais barato. Eu só coloco a rostinha no potinho. Tudo certo. Uma pipoca. Aqui foi três sete de pipoca. É cara a pipoca, viu? Não. E comprei uma escova, tá? Uma raia de dente. Pro meu esposo, que a dele já tá velhinha, né? Eu comprei uma pra ele não, pra trocar. E comprei uma bolsa de sabão em pó. E comprei três águas sanitárias, tá? Que tava um real, cada uma. Aí eu comprei. De quatro, no caso, né? Eu comprei quatro. Cada uma tava um real, tava promoção. Aí eu comprei as quatro logo, né? E aproveitei a promoção, né, gente? E também, ué. Bolacha, tá? No meio de feira. Aqui foi de arreacha, de bolacha. Eu só gostei que é tão gostosa de com cafezinho. Eu comprei ela mesmo, tá? E, gente. De carne, pera aí. Deixa eu mostrar pra vocês. E também, né? Eu comprei milho, ué. Pra vamos fazer, tá? A pomonha, né? Mais tarde, mais. Quando eu limpar a casa, né? Agora eu vou limpar a casa, ali o quarto. Porque o cupim ainda tá chegando, né? Mas, tá vendo? Aí depois eu vou fazer, tá? A pomonha. Olha. Mais tarde, mais. Eu comprei aqui de arreio de milho, tá? Foi três espigas de milho. Foi de reais, tá? Pra fazer pomonha, né? Aí, gente. Também, deixa eu mostrar aqui. E aí, meus amores? Tá vendo? De carne. Só comprei só o cílido, tá? De novo. Olha aqui, tá? Ah, o cílido. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar um. Ui. Olha, tá vendo? Aí agora eu vou só amanhã ou depois. Só temperar, tá? E pronto. E bater pra ficar macio, né? Ih, gente. Olha. Eu não comprei verdura, tá? Porque tem, olha. Tá vendo lá embaixo? Tem verdura, tá? A charca. Tem a charca ainda aqui nessa bolsa, tá? Olha. Tá vendo? Aqui em casa tem muita coisa aqui, né? Aqui tem charca na bacia. Tem uns pedacinhos ainda, tá vendo? Queijo no cupé porque tem. Aqui, sabe? Tá todinho. Não usei, tá? Olha. Tem banana, tem abacate, tá? E aqui no gelador de farro de carne. Foi, né? Foi por isso que eu não comprei carne. Porque eu tenho muitas coisas lá ainda, tá? Aqui no gelador, né? Tem macaxeira, tá? Tem carne no rio, tem peixe, tá vendo? Tem carne no sol, tá? Tem galinha lá dentro, tem. Aqui tem popa, tá? De maracujá e cajá, tá? Popa de araçá. Tá vendo? Tá vendo? Tem muita coisa aqui. Lá também tem. Aí tem, 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 tem aí em ames, né? E batata, tá? Por isso que eu não comprei essas coisas. Porque tem, né? Ovo também tem, ó. Tá vendo? Por isso. Né? Aí agora eu vou guardar aqui, né? As coisas, né? Vamos lá. Aí, amor. Tá vindo a cozinha. Já tá quase organizado, né? Tá vendo só dentro aqui a panela que eu vou usar daqui a pouco. Que eu acho que eu vou cozinhar a polmanha logo nela. A polmanha logo nela, né? No calvão. Pra até restaurar. Pra ver se é boa mesmo, né? Aí isso aqui é que eu vou usar. Pra fazer, né? Pra colocar os milho dentro. Que eu cozei, tá vendo? Tá vendo? Já guardei já a compra. As compras, né? Aqui no armário. Tá vendo? Meio tudinho, bonitinho. Tá vendo, gente? Ali embaixo também arrumei. Tá vendo? Tem muita coisa ainda, né? Aí. Tá vendo aqui? Tá? Aí tudo arrumadinho, né? Tá vendo? Prato. Não tem. Como eu falei pra vocês. Só atenção. O prato que eu bolheu o pastel dentro. Tá aqui. E aqui um copo. Que eu tava me dando negócio. Olha. Assim tá a casa. Varri. Também no chão. Não passei pano ainda, tá? No chão. Aqui a sala. Tá vendo? Meio que arrumei a sala. Só falta aqui arrumar uma almofada. Aqui, tá? Tá vendo? Que eu tô aqui deitada. Porque eu tô com o olho doendo. Ah, eu tava aqui. Descansa na vista um pouquinho. A vista, né, gente? Com o olho fechado. Pra ver se não dói mais. Se passa, né? Mas tá vendo? Assim, tá? Isso aqui vai ficar aqui. Porque eu tô usando o molho. Isso aqui. Gostou o dia. Aí pronto. Olha. Também tudo arrumadinho. Ali no meu quarto também. Tudo aqui é o forro da cama. Aí o chão, né? Nesse daqui também. A gente vai rir o chão todinho. Tirei a mesa aqui no lugar. Botei aqui a mesa. Pra ver se... Não sei o cupim, né? Ali fica no mesmo. Porque eu não tenho onde colocar, gente. Isso aqui também fica aqui mesmo. Quando eu tenho onde colocar. Fica aí mesmo. Tá vendo? Pronto. Aí amanhã a esposa vai subir ali. De cima da casa. Pra tirar o telhado. Pra ver a parte pra ver se tem cupimainha, né? Aí por isso que eu não vou limpar. Esse chão aqui bem limpado hoje. Tá? É difícil, né? Aí pronto. Aí, mas amoré. Eu não sei se você tá pra mim ficar falando, tá? Porque eles tão ligados, né? E não pode, né? Mas eu vou aqui, tá? Eu vou colocar... Ai. Vou sentar no chão, mano. Olha. Tá vendo? Tá aqui os milha. Aí. A verdade, eu vou... Eu vou comer como ele, né? Eu vou... Ah, eu vou comer como ele, né? Olha, eu vou comer o milho. Eu vou comer como ele. Eu vou comer como ele, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto